Com o tempo passar e a gente estiver Sentado na varanda ao meio das plantas De mãos dadas com o céu A gente já velhinho e muita história pra contar Mas sempre junto Com um monte de netões Família reunida é onde eu quero estar E você aqui comigo Dividindo o que for preciso As dores, alegrias, tudo o que a gente precisa Para amar Pra sempre Quem sabe onde quer ir E com quem quer chegar Não importa os anos, estão todos nos planos Se a gente junto ficar Se a gente junto ficar O que está por vir Vamos superar Eu enfrento o mundo Não mudo o discurso Se a gente junto ficar Se a gente junto ficar A gente junto ficar